Estamos aqui realizando o Seminário Cultura do Acesso. Ele faz parte de uma trajetória da Secretaria da Cultura, onde a gente está discutindo a questão da acessibilidade cultural. E a Secretaria da Cultura, desde a constituição do grupo de trabalho de acessibilidade cultural, tem aprofundado essas discussões, vislumbrando agora a construção de um plano estadual de acessibilidade cultural. Então é com muita alegria que a gente realiza essa terceira edição do seminário e aprofunda, radicaliza cada vez mais a temática da acessibilidade cultural em nossas políticas. O Seminário Cultura do Acesso traduz um pouco desse acumulado de discussões e de esforços que os gestores culturais andam fazendo junto com a sociedade civil para que a gente realmente consiga avançar nessa pauta. e que a política pública de cultura, a acessibilidade, seja algo tangível. Estar aqui participando desse evento enquanto GT e vendo a participação dessas pessoas, dando as suas contribuições, dispostas mesmo a aprender mais sobre essa questão da acessibilidade, é muito gratificante para o nosso trabalho. É uma luta que não é uma luta só desse grupo de trabalho em acessibilidade cultural, mas de fato a gente precisa que todos, todas e todos aí encampem essa luta junto com a gente porque a gente vai se fortalecendo e vai com isso aí construindo um cenário cultural mais democrático e mais acessível. O GT então está instituído pela Secretaria da Cultura e ele tem ali um objetivo de orientar, de participar, de discutir e de planejar junto aos diversos atores da Secretaria da Cultura como é que nós podemos avançar nas questões de acessibilidade cultural. As discussões que a gente está tendo aqui invocam muito o que eu sempre falo de acessibilidade, que ela não pode ser só promover acesso ao que existe ao que está instituído, claro, isso é o básico, isso é o necessário, mas ela tem que ser promover acesso ao que a gente deseja que existe. E a acessibilidade por muito tempo foi uma pauta invisível que foi entendida como uma questão menor. Quanto mais a gente conversa sobre o que a gente está fazendo, escutar o que o outro está fazendo, mais a gente encontra soluções possíveis para mudar os espaços culturais, para mudar a cultura, para mudar a sociedade. E o seminário a gente entende que é uma culminância de todas essas discussões e questões que estão sendo levantadas dentro e fora da Secretaria da Cultura junto aos agentes culturais. Formar esses GTs com o pessoal dos museus, das bibliotecas, dos teatros, equipamentos culturais, todos encontrarem e debater tem sido muito rico, muito precioso. Fico feliz de estar fazendo parte dessa jornada e dessa desconstrução, que a gente falou bastante hoje sobre se desconstruir, nós profissionais, os artistas, para construir uma forma de fazer que seja muito criativa e que pense na acessibilidade de forma estética, de forma poética. A nossa cabeça também se abre. Uma vez que a gente está em contato, quando a gente tateia esses terrenos, esses territórios, a gente também se modifica e aí também volta a olhar para isso de uma outra forma, muito mais sensível, um olhar muito mais focado, mais atencioso. E eu acho que isso também fala da dimensão do cuidado, que é muito importante, pensar a diversidade, pensar a acessibilidade. E poder participar de um processo que faz parte de uma ação muito maior, que é entendida numa perspectiva transversal, é poder contribuir na construção de políticas culturais que acolham a todas, todos e todes e que nós possamos inventar novas formas de habitar o mundo onde a hospitalidade e não a hostilidade seja o nosso ponto de chegada. Legenda Adriana Zanotto